Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E vamos aplaudir a Jesus Meus amigos, hoje vai ser um dia de bênção Eu espero que você preste atenção naquilo que Deus vai comunicar ao seu coração Tudo na vida tem um propósito E quando nós entendemos a vontade de Deus E tomamos a decisão sobre aquilo Nós temos a companhia do Senhor Deus conosco naquela caminhada Aí Ele promete nos instruir Nos ensinar no caminho que devemos seguir E também nos guiar com os seus olhos Garantia completa Agora nós temos que entender que Ele não é um empregado Que está procurando emprego Que você precisa que Ele faça um serviço extra Ele vem e faz que Ele precisa do emprego Vê se lhe agrada Não, Deus não está pedindo emprego Deus é o Senhor Ele cuida de todo o universo Ele cuida de 8 bilhões de pessoas que vivem nesses dias agora pelo mundo afora Nós estamos hoje fazendo esse culto aqui Você imagina quantas pessoas estão nos assistindo E que falam inglês Ele está pregando através do inglês para muitos países E através do inglês tem um homem na Inglaterra Que fala italiano porque é de lá Ele fala inglês também e ele está traduzindo para o italiano Ele ouve no inglês e traduz para o italiano Quantas pessoas na Itália E também temos o espanhol Urdu do Paquistão Tem mais gente no Paquistão do que tem brasileiro aqui A Nigéria fala inglês também Tem mais gente na Nigéria do que tem no Brasil O Brasil não é mais a quinta nação mais populosa Já entrou aí a Indonésia, já era maior do que o Brasil Entrou agora a Nigéria e o Paquistão Que estão passando As mulheres lá gostam assim de ter meia dúzia de filho Oito filhos Ah, quando tem menos de três o país começa a cair, pessoal Isso aí é triste, hein? Tem nação na Europa que os estrangeiros vão tomar conta dela muito pouco Por quê? Porque as mulheres europeias quando querem só querem um só E a nação vai ser entregue E depois vão ver que Deus deu a elas esse dom Pega o dom que Deus tem por você E Deus te abençoe Aí diz assim Na língua árabe Todos os países que falam árabe Vê quanta gente está nos ouvindo agora Francês Indonésia Que eu já acabei de falar da nação Mas não tinha falado Norueguês Aí é pequeno o país Húngaro também não é tanto Romeno é o topo da Hungria E, bom, são esses onze agora Teve o primeiro culto, hoje tivemos quatorze idiomas sendo traduzidos E Deus cumprindo a palavra dele Então Deus tem tantas essas pessoas Para poder falar o coração e prepará-las Hoje eu começo falando Essa semana eu estou falando Da palavra de Deus Salmo de número 119 O versículo é o 105 A declaração de Deus Diz a Bíblia que Quando você medita na declaração de Deus Aí vem a luz, vem o entendimento E elas são dadas para preparar o nosso coração Eu acho que as pessoas que precisam de bênção E quem é que não precisa Deveriam estar sempre ligados no show da fé E também vir aqui à igreja Porque eu tenho orado a Deus Deus me ajuda a preparar o povo Quando a pessoa está preparada Acontece as grandes maravilhas E graças a Deus que tem acontecido em nosso meio Aqui o Salmo 119, versículo 105 Diz assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra O que ele estava falando? Que ele tinha uma lamparina Que aqui ele não tinha energia Nem lanterna Tinha sim uma lamparina Um fogo que ele usava ali Para poder dar aquela luz E poder pisar Mas esse pisar aqui é tomar decisão O salmista que escreveu Ele não tomava decisão alguma Sem que ele tivesse a palavra de Deus Que para ele era a lâmpada para os pés dele Você imagina se você vai andar Num terreno completamente escuro Sem luz alguma Você pode pisar numa cova Pode pisar numa cobra Ela morde você Cobra venenosa Então você tem que ter cuidado Na roça se faz isso Você não pode sair andando não Porque pode pegar a coisa O mundo é como uma roça Tem demônio para tudo quanto é lado E gente enganadora Que vem e lhe dá uma proposta Que parece maravilhosa E depois você faz o negócio E viu que foi passado para trás Lá quando eu era pequeno Eu ria muito Que disse que um homem foi vender um cavalo E chegou para o outro assim Ele olhou Mas que cavalo bonito Metade do preço Estou precisando de dinheiro Mas qual o defeito que ele tem O defeito está na vista Aí olhou, olhou, olhou Está fechado Aí no outro dia o homem foi bravo lá Vim devolver o cavalo Que ele é cego Falei não Mas eu falei Você me enganou Não, eu falei que o defeito estava na vista Você comprou Por que quis Foi levado de noite Eu menino Eu ia contar Mas como é que ele fez isso Mas nós sempre encontramos Esse pessoal na rua Toda hora pessoal Se bobear Até amigo Até parente Passa você para trás Quer dizer Bom, vamos ficar aqui Que é melhor Deixe o parente lá Coitadinho Lâmpada para os meus pés Estou a palavra Isso Deus está falando É para o seu É para o meu Nós temos que buscar Uma direção de Deus A pessoa vem de casa Não, depois eu acerto isso Não Antes de envolver Você tem que ver Se a pessoa é de bom caráter Se a pessoa Agrada a você O jeito dela Tem pessoa que é muito brincalhona Você não gosta assim Tem pessoa que você gostaria Que fosse brincalhona Mas é muito séria Então a personalidade vale muito Você tem que examinar E como? Pedindo a Deus Deus dá um sinal para mim Que o Senhor me conhece melhor O Senhor me conhece até o último segundo Meu aqui na terra E conhece essa pessoa também Nós devemos constituir uma família É assim? Aí você tem um sinal verde de Deus Vá devagar Com prudência Sempre prudência É necessário Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Irmãozinho Mesmo que você já tenha Aquela direção assim Davi perguntou a Deus Deus os filisteus vieram contra mim Ele se armou Preparou tudo Eu estou pronto para a batalha Eu vou Deus disse vai E o que eu faço? Faz isso Ele foi e fez Derrotou os filisteus Eles se agruparam e voltaram Senhor Deus eles voltaram Eu vou Deus disse vai Mas não vai como foi da mesma vez Agora vai fazer assim Ele fez E ganhou a batalha de novo Esses exemplos bíblicos São para nós A Bíblia diz Aquele que crê Não se apressa Não mas tem que ser Então eu não vou pôr a mão Se tem que ser Meu irmãozinho Não tem jeito O defeito está na vista Tá bom Deixa eu deixar aqui Amanhã cedo Eu vou ver esse defeito dele aqui Então você não vai Comprar o cavalo cego Você não vai tomar Uma decisão errada É o que Deus está falando Para nós hoje Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Sem ela você não tem lâmpada Você vai andar Sem direção de Deus Você pode até dar certo Muito tempo Mas pode cair num buraco Quebrar a perna Quebrar a cara E por aí fora vai E se o buraco for grande Pode ir embora Ou pisar numa cobra E ficar E ser ofendido por ela Só que aquele veneno Na sua cidade Lá na roça não tem E aí você morrendo à toa aí Então tem que tomar cuidado E luz para o meu caminho Já tem a lâmpada E já tem a luz Eu vou Eu tenho condição Você vai me abençoar Pai Vou Pode ir Toma a decisão Que você vai ser abençoado Amém Eu estive no mês passado Final Pregando em Duque Caxias Numa quarta-feira Foi dia 28 E meu irmão Foi muito abençoado Tem um local Que eu fui Eu já estou mostrando vários Esse se chama Gramacho Só que Ali Graças a Deus Sem fazer Vamos dizer assim Trazer povo de outra igreja Cada igreja ali Só o seu povo Igreja lotada Uma quarta-feira de trabalho Gramacho por exemplo A um quilômetro Eu tinha de uma igreja anterior ali Fui nessa igreja Depois fui em Gramacho Depois fui em uma outra E Povo grande E o melhor Deus abençoa Maestro Coloque para mim por favor O missionário R.R. Soares Comparece à Igreja da Graça Do bairro de Gramacho Em Duque de Caxias, Rio de Janeiro A palavra ministrada Traz o entendimento necessário Para o povo de Deus Não desistir de lutar Contra o mal Portanto Ó varões Tem de bom ânimo Portanto Ó pessoal de Gramacho E região Tenha bom ânimo Deus não trouxe você aqui à toa Deus quer operar em todos vocês Aqui nessa reunião E vai operar Você pode crer Tem que ter bom ânimo Tira o medo fora Ai não tem jeito Tem Deus vai lhe dar a benção Em nome do Senhor Jesus Reparem nestas duas senhoras Crendo Elas vão à frente Para a oração da fé E após batalharem contra o mal Elas e muitos outros Ficam livres Eu estou melhor agora Então põe ela nas costas Vai na avenida Da benção aqui Essa avenida Das maravilhas Vai andando Vai andando Vai andando Ó Outra que está aí pessoal Hoje todo mundo aqui Quem não for Vai levar uma coça aqui hoje Pessoal Coça de Deus Vai mais forte Vai mais forte Tudo só fizer agora Pela fé Deus está abrindo para a senhora O passo Dá meia volta Dá meia volta Vem forte agora Vem 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 mais Abre mais o passo Assim mais rápido Assim que Deus vai dar benção Agora diga para mim Como é que a senhora andava Eu estava andando Dependo da bengala Dependo da bengala Para me afirmar as pernas Agora não Mas agora não Agora vai outra vez Vai que eu sei que eu estou fazendo Vai lá Mas anda rápido agora Anda rápido Deus está com pressa com a senhora Deus quer dar benção hoje Quer ver que você chegue em casa E assusta todo mundo lá Que só foi curada Volta agora com fé Volta com fé Isso Pode voltar Mininho Amém irmã? Glória a Deus Glória a Deus É assim que começa Ah eu tenho astrose né Astrose? É Aí eu ando com a bengala Porque eu tomo dentro de casa Dentro de casa só cai todo o tempo É Eu vou deixar espaço O pastor aqui Que ele é muito forte Ele vai atrás da senhora Só for cair Ele segura O medo é que atrapalha todo mundo Põe ela nas costas Põe nas costas Se for cair Ele segura a senhora Ih você vai correr já Você está forte Glória a Deus Olha só pessoal Parece que nem Nem estava precisando da bengala Volta para cá E sai uma corridinha Aí pessoal E sai a mais Senhora Já põe a bengala Do lado Põe ela no Amuleta Põe ela no ombro Vai no corredor também Esse é o corredor da benção Ela deve ter artrose Que entortou um pouco a perna dela É artrose irmã? É artrose Era Agora Deus está curando Vai firme Vai firme Olha só Você vê que a perna Está muito junta com a outra Mas Deus vai soltar isso aí pessoal Volta mais rápido agora irmã Volta mais rápido Vem junto Vem junto Isso Isso é gente preciosa Qual a avaliação que a senhora fala? Faz Agora Estou melhor Estou andando melhor Dor na coluna E as pernas travando E no momento Que eu levantei minhas mãos Eu senti algo diferente A glória de Deus E a perna ficou boa? Em nome de Jesus Como é que você chegou andando aqui? Você que estava com o neném Mostra como é que você chegou Igualzinho Assim Agora anda mais rápido Já tem que correr pessoal Olha só Olha aí pessoal Olha só Olha só Que coisa Linda pessoal Irmãos É muito lindo fazer as campanhas Olha se tivesse que pagar Eu pagaria E se a gente se renova Vendo Deus operar O senhor é responsável Porque eu não sou por nada É Jesus que é tudo Eu sou um servo dele Só para falar Você não tem que esperar de mim Você tem que esperar dele Ele que ama você Ele vai operar E ele tem todo o poder Nós estamos estudando agora O início do evangelho de João Cada programa aqui Estamos fazendo uma parte No último terminei No versículo 6 Que diz o seguinte Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Irmão Muito importante essa palavra Ele foi homem Homem de caráter O que Deus precisa De pessoa de caráter Que não minta Que não engane ninguém Pessoas que são santas E João era como Como o tabernáculo de Deus Puro E Deus estava nele A hora que você for Como o tabernáculo de Deus Tirar toda a vaidade Tirar todo o pecado Deus vai habitar em você Deus vai usar Tem gente orando o dia todo Noite toda Deus manda poder Eu quero Mas também a mente Precisa ser liberada Você contamina-se Pela mente E pelos olhos E pelos desejos E perde a bênção Do Senhor Deus João era homem de caráter Houve um homem Não disse Houve uma pessoa Houve um homem De palavra mesmo Que fez a obra Deus mandou ele Para o deserto pregar O homem era tão poderoso Que as pessoas Saíam de onde estavam E iam ouvi-lo no deserto Hoje nós temos que Arranjar local Às vezes Para fazer a igreja O mais bonito O mais central Parece que se fosse A porta da casa Da pessoa Seria melhor ainda Que ela não tinha nem trabalho E aí as pessoas ficam É, mas está meio longe Para ir O pessoal ia longe No deserto No deserto Não tem água para beber Não tem banheiro Não tem nada para comer Não tem ninguém vendendo milhaçado Não tem ninguém vendendo pastelzinho Não tem nada lá E eles ficavam lá Ouvindo o João Lá pregar Depois voltar Para a sua casa E dizer Tem que ficar cuidado Porque tem animais Pessoentos ali Escorpião Essa turma toda Que pode pegar E causar o mal Para você Eles iam Não viam o problema Entrava e saiu E era abençoado Esse homem Diz mais dele aqui Ele veio para testemunho Para que testificasse Da luz Que é Jesus Ele é a nossa luz Nosso entendimento Para que todos Cressem por ele Então ele falava Através de Jesus Vocês vão crer E ele continua O Espírito Santo Que usava ele Dizendo a mesma coisa Temos que dar testemunho De Jesus Às vezes não damos Comecei a estar falindo Mas o orgulho É bem E o pessoal está vendo A família está vendo O nervosismo é tamanho Aí ele vem para a igreja Deus começa a melhorar Melhor tudo Mas como é que você conseguiu Ah modéstia a parte O comércio é comigo mesmo Eu sou o craque ali Eu sei fazer a coisa Sabe nada Foi Deus que ajudou Você está roubando A glória de Deus Não Eu fui na igreja Encontrei Jesus Me ensinaram Aquilo está funcionando É assim que faz E Deus vai abençoar Ele não era a luz Mas nós somos a luz João não era Porque Jesus disse Vós sois a luz do mundo Porque nós estamos nele Jesus não estava no João João veio para abrir o caminho Para Jesus Ele estava na presença de Deus Servindo a Deus Mas ele não era a luz Mas Jesus era E quando ele está nos usando Nós temos que entender Nós somos a luz O entendimento que a pessoa precisa Aquilo que Deus nos deu Já mudou a gente Mas lá na segunda carta Aos Coríntios 1, 3 e 4 Diz que aquela bênção Que nós recebemos Que nos deu a cura Dela nós nos tornamos mestres É como se tivéssemos Um diploma agora de mestres De doutores Para quê? Para poder fazer a mesma coisa Para a pessoa que está naquela situação Então nesse ponto nós somos Quanto mais você tiver de Deus a luz Mais luz você será para as pessoas Agora se não for de bom caráter Como é que as pessoas vão confiar em você? Se eu estou errado Eu estou errado Se eu tenho uma oferta Para pensar numa coisa Eu não quero Eu quero pensar na coisa certa Não era ele a luz Mas veio para testificar da luz Ali estava a luz verdadeira O Senhor Jesus Que alumia todo homem Que vem ao mundo Toda pessoa que nasceu aqui no mundo Quer ele seja hoje evangélico ou não Ele tem o entendimento Para poder viver aqui E para conhecer a Deus Uns não querem E como aconteceu com os judeus Eu vou já em seguida mostrar para vocês Outros estão deixando para depois Estão perdendo Estava no mundo, diz aqui E o mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Veio para o que era seu Israel Porque ele foi quem fez A aliança com Abraão Foi através dele que Abraão Alcançou as promessas Ele era a pessoa de Deus Que lidava com Abraão Os judeus não entenderam Um dia ele disse assim Abraão exultou por ver o meu dia Viu e se alegrou-se Você está mentindo Você não tem cinquenta anos Como é que você viu Abraão Abraão tinha vivido há dois mil anos atrás Mas ele estava falando A pessoa que ele era Dois mil anos atrás Muito menos de dois mil anos Quando Deus começou a criar tudo A primeira coisa que fez Jesus é a palavra Ele é o filho de Deus Aí que começou a criação Tanto dos céus Como da terra E Jesus então diz Abraão exultou por ver o meu dia Porque viu Ele entrar em ação E dar vitória a Abraão Quando o faraó Quis tomar Sara para ele De Abraão Para ele Jesus foi lá e repreendeu Ele é a palavra de Deus O faraó O faraó tremendo O que você fez? Você disse que era sua irmã Não, não menti Ela é minha irmã Para o pai de pai Mas ela é a minha mulher também Então vai embora Ainda dê uma opção de presente Que Deus diz Você é homem morto Você cuida aí Toca nela para você ver Olha a coisa Irmão Jesus viu Qual é o homem Que não gostaria De ter Jesus assim Uma situação difícil Rapitaram a esposa dele Não toque Vai devolver Que é a mulher de um homem E é de meu filho E vem e devolva E devolve É assim que Deus Quer fazer para nós Roubou o nosso carro Fez qualquer outra coisa Devolve em nome de Cristo Em 83 mais ou menos Nós estávamos fazendo Uma obra aqui Na Praça da Sé E trouxemos um pessoal Do Rio Seu Joaquim tinha Quase 70 anos Era um homem Que você podia dizer Esse homem é santo Se converteu mesmo E na hora que o pessoal Almoçaram ali Eles saiam um pouquinho Lá de fora O ladrão chegou Passa o seu revolver Ele falou Você quer meu revolver Não tem problema não Filho Depois Deus dá outro Para mim Pode levar Aí ficou ali o pessoal Mas é assim Olha o que eu vou fazer Ele disse Para passar Jesus dá A todo que te pede E tal Aí deu uns 5 minutos O ladrão chegou Ele falou assim O vovô toma o seu relógio aí Ele falou Não falei que Jesus Ia ajudar Onde você viu Um negócio desse pessoal É o que Deus Está falando para nós Aqui O Abraão Ele viu Jesus E o Senhor Jesus Então os judeus Não acreditaram nisso Veio para que era seu Para o povo dele Para os filhos de Abraão E os seus Não o receberam Perderam Mas isso aí Tem um propósito eterno Eles tem como um véu Na cabeça Ainda Alguns já saiu o véu Mas o dia vai chegar Que Deus vai tirar o véu Aí eles vão ver Que é Jesus Vão clamar a Jesus A Bíblia Discorrer Remanescente É que será salvo Teve aquela geração Que abandonou Mas um dia Vai acontecer E o que eles são Firme assim No que querem Vão ser na pregação Do evangelho Nós até vamos aprender Com eles firmeza aí Bom, aqui eu paro Que já está na hora De a gente fazer a oração Em nome de Jesus Mas antes de fazer a oração Eu quero mostrar para você Um caso bonito Hoje aqui No culto da manhã Esse é o terceiro culto Eu tive três deputados Da Jordânia Que vieram trazer um convite A mando do rei Para nós fazermos Uma campanha lá Olha que coisa bonita E aí contando E eles não são evangélicos Bem ao contrário Você sabe que agora Nós estamos no satélite A árvore lá Pregando para eles Toda noite Da Jordânia Às sete às oito Da Arábia Saudita Às oito às nove É mesmo É só o fuso horário Bom, estamos ali falando E é só ligar a televisão Que está lá O nosso programa E graças a Deus E vira Deus abençoar Aí eu contei para eles Que eu estive no país deles Há dezenove anos Ficaram surpresos É Mostrei até coisas Que aconteceram lá Como eu sempre falo aqui O meu pessoal Conseguiu levantar A gravação Que o Davi foi comigo E fez E então nós estamos Vou mostrar para você agora Maestro Coloca para mim aí Por favor Meus amigos Nós estamos aqui No cume do monte Nébolo Nosso grande líder Moisés Que trazia do Egito Mais de dois milhões de pessoas O grande êxodo Para a terra santa Antes de entrar Na terra santa O Senhor Deus mandou Que ele subisse Ao monte Nébolo Assim está escrito Em Deuteronômio 34 1 Então subiu Moisés Das campinas de Moab Que são as campinas Mais de dois milhões de pessoas Ao monte Nébolo Ao cume de Pisga Exatamente Onde nós estamos agora Que está De fronte de Jericó Que está Do outro lado Depois de Jordão Onde eles Atravessaram Mais tarde E o Senhor Diz aqui na palavra De Deus Que mostrou-lhe Toda a terra De Gileade Que é lá pro norte Mas não dá pra ver daqui E até pro sul Até Dan E toda Naftali A terra de Efraim E o Manassés E toda a terra de Judá Até o mar último Que é O mar Mediterrâneo Que é impossível Você ver Com os olhos naturais Isso foi um avisor Que Deus deu a ele Que Deus mostrou Hoje o tempo está assim Meio com o mansado Nosso pastor de Cran Que está nos auxiliando Aqui Ciceroniano Ele disse que em novembro E fevereiro e março Dá pra ver Jerusalém As montanhas de Jerusalém Não mais do que isso Mas Deus Numa visão Como ele dá pra nós Quando a gente não sabe Nada o que fazer Ele nos dá o entendimento Nós contemplamos Pelo Espírito Santo As coisas que ele quer Nos mostrar Então ele mostrou Moisés o campo E agora vamos conferir Com o missionário R.R. Soares As duas ministrações Onde o Senhor Deus Operou tremendamente Nós temos a única coisa que vai conversar o mundo Que Jesus Cristo é a verdade Quando você vai mostrar Que ele é a verdade A única coisa que vai mudar O que vai mudar O que vai mostrar o mundo É o que vai mostrar O que Jesus é a verdade Eu declaro que quem orou comigo Que quem orou comigo Com fé Com fé Com fé Crendo Está curado Quando eu apoiava a minha mão Eu sentia uma dor tão forte Assim como se fosse rasgar Quando eu levantava o braço Parecia que eu sentia choques Eu sentia como se fossem choques elétricos Entende? Mas agora Está livre agora? Agora estou curada Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Não tenho mais nada Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Eu tinha um caroço na tiroide E a recomendação do médico Era fazer uma cirurgia Mas eu não queria E faz sete meses Que eu estou adiando a cirurgia E tomando remédios E pedia para o Senhor Jesus Que operasse em mim E agora na oração Eu senti que o caroço sumiu Aleluia As pessoas, irmãos Essa senhora estava no andar de cima Através do vídeo Com as crianças Quando o poder de Deus lá tocou Ela pediu E o Senhor a curou também Aleluia Eu tinha hérnia E estava grande E como pode ver Abaixou Meu ouvido estava entupido Faz quatro dias E na hora da oração Senti que abriu E a dor sumiu Sim Graças a Deus Senti o poder de Deus operando E agora já posso andar sem boletas Aleluia Aleluia É a primeira vez que eu venho aqui Já fui curada Amém Amém Sim, sim Posso Eles colocam suas ferramentas Em cima dos ombros Ande Onde é assim agora Eu tinha medo que eu estivesse com câncer E que eles tivessem que cortar os meus pés Ela disse que tinha vários caroços nos pés E até o médico achava que era câncer Ela tinha medo que ele cortasse os pés Mas depois da oração Mas depois da oração Os caroços desapareceram Aleluia Saiu agora? Consegue sentir que saiu? Senta aqui irmão Senta aqui Era aí Somente nesse pé Vamos ver o outro Está aí? Aleluia E Jesus merece uma salva de palmas Não é pessoal? Não é pessoal? Mas irmãos Teve um milagre Eu acho que não foi filmado esse Eu nunca vou esquecer desse homem Está de camisa branca Ele tinha uma bola aqui Teve aqui de era Mas não foi aquele Com os fostos de futebol Igual o futebol Só que quando saiu Ficou aquela depressão E o vento batendo ali A pele tremulava A coisa mais linda Ele foi de pessoa em pessoa E eles não usam fazer isso O árabe Ele abria a barriga Aqui você vê o corpo dele E para as mulheres Eu estou falando a verdade Ele me curou Jesus me curou Cadê a minha hernia aqui? Você via a depressão Mas na hora dessa Talvez a câmera não estava Com o filme, sei lá Sei que não apareceu Lá no céu não vão ver Isso tudo direitinho Lembro direitinho Quem foi soltando os botões Esse outro estava Com a camisa pola ali Mas aquele não foi E mostrou para todo mundo O nosso Deus faz maravilhas Você imagina Você que é patrocinador O que vai acontecer no céu Com esse pessoal Que está recebendo A bênção de Deus E vão se converter Vão estar afinados com Jesus E vão subir conosco E todo dia Nós estamos abençoando Tem um outro Uma bênção maior Do que essa Do programa do Mundo Árabe Eu não posso falar Que eu ainda não ensinei o contrato Mas já está tudo fechado Aí você vai dizer Puxa vida Deus está abençoando a gente Eu só louvo o nome dele Daqui a pouco Vamos fazer oração Vamos fazer uma oração só Vamos agora A novela da vida real Em seguida Bom, depois eu vou segurar um tema Para a gente orar Para você receber a bênção Essa novela da vida real De hoje Que eu mostro todo dia Ela é Lá de Canoas No Rio Grande do Sul Vamos ver o que aconteceu Ela usava Bolsa de colostomia Você sabe Aquilo que corta E põe o intestino Por lá de fora E que é uma coisa Trágica mesmo Porque Fica só funcionando ali Mas vamos ver a história Que eu não conheço Por favor Coloca para nós aí Após usar por três anos Bolsa de colostomia Devido a uma perfuração no intestino No ano de 2008 Zoni passa pelo procedimento De retirada da bolsa Porém Fica com sequelas Em 2008 Foi retirada a bolsa de colostomia E aí Eu fiquei com incontinência fecal Incontinência urinária Perda de urina Direto, né? Ela não podia ficar em pé Podia sentar Estava sempre se urinando, né? Era bem difícil Era bem complicado Para mim Aonde eu ia Tinha que ter um banheiro Por perto, né? Era terrível Terrível Ela se queixava muito Ela pouco podia sair Estava meio que aceitando Porque eu não tinha conhecimento Da palavra, né? Em meados de 2017 Zoni procura a Igreja da Graça Lá entrega a vida dela a Cristo E começa a buscar pela cura Da incontinência Porém Em novembro de 2021 Zoni enfrenta uma nova batalha Ela rompe o tendão do ombro direito E fica com os movimentos do braço afetados Em 2021 Eu peguei um peso E rompeu o manguito Do braço direito, né? Ela tinha muita dor nos braços, né? Que não podia nem se mexer Não podia fazer nada em casa Eu erguia somente até aqui Essa altura Eu não tinha muitos movimentos Para fora o braço Quando ela bate palmas Essas coisas assim Ela batia bem baixinho Fui ao médico Ele me sugeriu fisioterapia 40 sessões Eu fiz a fisioterapia Mas não adiantou Sempre se queixando Ele não no braço Ela me impedia de fazer tudo Praticamente tudo, né? Eu não podia estender uma roupa Não podia lavar uma louça Não podia fazer uma comida Eu ia ter que fazer cirurgia Essa limitação no braço Chega ao fim No dia 6 de outubro de 2022 Quando o missionário R.R. Soares Vai a Porto Alegre E ora justamente Por quem está com problemas no braço Agora eu quero fazer uma oração Para quem está precisando Para os braços Eu sou missionário Eu não estou conseguindo levantar os braços Levantar os braços Para mim é uma dificuldade Eu queria que você viesse aqui à frente E na hora da oração, né? Eu senti um calor no ombro Eu vou usar o teu poder agora Para mandar o mal sair desse braço Deus Eu quero 100% de sucesso E isso para a tua glória Aí eu levantei os braços Consegui levantar os braços lá em cima Pude testemunhar lá Em novembro eu peguei um peso Rompeu o manguito Aí como eu comecei a fazer Força só com outro braço Aí começou a doer também o outro ombro Mas graças a Deus Os dois agora Os dois Levanta os dois Depois do culto do missionário Os movimentos voltaram E eu consigo estender roupa Fazer comida Agora está ótima Vai levanta os braços Ela bate palma Ela faz o serviço dela Pega aquela sacolinha dela E sai correndo Feliz da vida E a dor sumiu Para a honra e glória de Deus Zoni segue usando a fé E dois meses após a cura do braço Fica livre da incontinência Comecei a me ungir Com óleo E tomando banho Com o sabonete da igreja Eu coloquei minha fé em ação E eu fui curada Eu não tenho mais incontinência Nem fecal e nem urinária Mudou totalmente Ela está muito feliz Não tenho mais medo de sair Não tenho receio de sair Hoje ela está curada Graças a Deus Jesus é tudo para mim Eu depois que eu conheci Jesus Eu sou uma nova criatura Jesus abençoou ela Curou ela Livrou ela de qualquer doença Qualquer maldição Graças a Deus E depois dessa cura E de muitas outras curas Que eu já tive E é só felicidade E vamos aplaudir a Jesus Irmãos o negócio é muito sério É o envolvimento com Deus Três anos com a bolsa de colostomia Aí o doutor coloca o lugar Mas incontinência fecal Incontinência urinária Olha que problema sério Que vergonha E tal E agora Jesus vai lá e cura Aí alguém disse Mas para que vai dar sabão ungido? Também não sei Mas se Deus falou Quem é que pode proibir? Por que que Jesus cuspiu no chão E passou no olho do ceguinho E mandou ele sozinho Vai lá no tanque siloé Se lavar Ele além de não enxergar nada E mesmo que estivesse enxergando Na hora Tinha uma placa aqui De barro aqui Que não dá para ele enxergar Onde é que está o tanque siloé? Alguém pode me ajudar aí? Mas chegou Não sei quanto ele levou A hora que tirou Foi lavando Lavando Acabou Estou enxergando Olha você tem que ser igual João Batista João Batista era como o tabernáculo do Senhor Era santo Ali Deus habitava Amigo Na hora que você for santo Tem que ser É batalha Porque sem santidade Você não vai ver o Senhor não Você vai perder a ida Seja essa pessoa abençoada Em nome de Jesus Hoje está demais Pessoal Cada coisa boa Vamos ver o que Deus tem para nós aí Agora nas missões Coloca lá Melhor é o fim das coisas Do que o princípio delas Assim está escrito em Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 8 Tudo o que está na Bíblia se cumpre E quem vivenciou esta experiência Foi esta senhora Que mora no Peru Eu entrei em depressão Porque o meu segundo filho É viciado em drogas e álcool Eu moro perto da praia E minha depressão atacava de noite E eu ia andando até lá Me debruçava na varanda E chorava Com a intenção de me jogar Então eu fui num depósito E queria comprar um veneno de rato Eu fui decidida a comprar E de uma vez acabar com a minha vida Porque eu não suportava mais Um dia minha irmã me disse Vamos à igreja O pastor Leon Ele começou a pregar E eu ouvia Mas minhas lágrimas seguiam caindo O pastor começou a orar E eu ainda chorando Então quando me levantei Falei para minha irmã Estou me sentindo melhor Verdadeiramente Saí da igreja Totalmente diferente Eu era outra Realmente é assombroso Eu fiquei admirada Não chorei mais Meu filho mudou totalmente Como eu disse a minha irmã Eu agradeço muito a ela Por ter me trazido à igreja Quando somos tocados por Deus Desejamos também Que outros vivam esta bênção A decisão de patrocinar É porque É o jeito de evangelizar Onde a gente não pode chegar E a televisão chega Aí mais vidas Pode ser abençoada Não faz falta nenhuma E o que eu falo é que As bênçãos Eu tenho recebido há muito tempo Bênçãos sem medidas Quando compartilhamos o evangelho Agimos como testemunhas Da nova aliança Que só Cristo pode oferecer Ô irmão Se Deus está chamando você Para ser patrocinador Deixa para depois não Você está adiando Alguma coisa Que Ele quer fazer na sua vida Dê uma missão Faça Hoje eu estava falando Com uma pessoa da África E ela disse Missionário Eu queria ser médica Era de Brasília Está lá Eu queria ser médica E aí eu orei Orei e senti Não, eu vou ser psicóloga Aí fiz psicologia Hoje eu sou feliz Aqui na África Meu marido é pastor Eu não só dou O pão espiritual Como às vezes Vamos nas favelas Dar comida para as pessoas Mas me realizou completo Eu sou a mulher realizada E continua assim Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Se Deus tocou Para você ser patrocinador Pega hoje Faça um pacto com Deus Aqui Eu só preciso que você preencha Essa parte aqui Do papel branco Que aí atrás Você coloca o seu pedido De oração Para orar por você Quem é tocado por Deus Sabe até a quantia Que Deus não é Deus De confusão Que Ele deve dar todo mês Aqui você tem os bancos Para você depositar E você que está em casa Pode fazer isso Esse QR Code aqui Dá toda informação Dá até sobre cartão de crédito Você não sabe usar Então vou fazer mais fácil Vá qualquer lotérica Direto ao caixa E diga para o caixa Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Tem que falar o número do convênio Qual que você falar Cai na nossa conta Na caixa econômica Lotérica e caixa São ligadas O convênio é 3091-2065 3091-2065 Ou então faça um pix Igual todo mundo faz Para pagar coisa no comércio É esse QR Code aqui Que você deve usar Em nome de Cristo Maestro Enquanto estão preenchendo A primeira pergunta Por favor Missionário Como as pessoas Conseguem se lidar Com o processo de luto Olha o luto Não é para evangélico Nós não temos Esse negócio A pessoa às vezes O marido morre Uma mulher morre Ah eu vou ficar Dois anos de luta Não O casamento Terminou com a morte Você respeitou Fez o sepultamento E você não tem mais De ficar chorando Não Isso é um processo normal Sempre um vai na frente Outro vai na frente E nós não temos Essa coisa Poxa mas é meu filho Meu pai Minha mãe O senhor vai lhe dar A alegria dele Procura essa alegria Que você vai conseguir Segunda pergunta Missionário As principais Profecias da bíblia Qual foi a cumprida Não Todas elas estão se cumprindo Faltam poucas Para não se cumprir O evangelho Será pregado em todo o mundo Para testemunho De uma hora para outra Surge a televisão E nós já estamos Em 191 países Aí todo dia À noite De 7 às 8 Horário Do Cairo O pessoal Está recebendo A palavra de Deus De 8 às 9 Horário Da Arábia Saudita De 6 às 7 Do Marrocos Então mais um pouco Mais longe De 9 às 10 É o mesmo horário Só é o fuso horário Que atrapalha Para nós aqui Para eles não Estão no horário deles E assim nós estamos Pregando o evangelho Eles não vão ter desculpa Mas nós temos que também Ir lá fazer as campanhas Dar mais de nós Porque se Eu sempre dizia o seguinte Há muitos anos Eu fazia todo dia 7 reuniões Todo dia Eu fazia E às vezes dirigindo Pregando igreja Igreja e tal Mas missionário Para aqueles Rapaz se eu trabalhasse No cais do porto Para ser estivador Tinha que pegar Aquele tempo Não tinha guidacha O negócio era na cabeça Pegar o saco Sai correndo Lá de trigo Lá de 60 quilos Jogar e pegar outro E às vezes Ia fazer hora ex Porque o salário Não estava dando É um trabalho lindo Mas pesado E por que Que agora no evangelho Eu não vou pegar Um trabalho pesado Várias vezes Para pregar Se toda vez que eu prego Deus abençoa Graças a Deus por isso Vamos agora Abrir o coração Missionário Tenho passado Por dificuldades Em minha empresa Todo mês Todo mês Fica difícil Fechar as contas E isso Tem tirado A minha paz Preciso buscar Pelo dom Da prosperidade Como alcançar Essa benção Todo dom de Deus Se alcança Pela fé Lá no livro De Tiago 5 diz Se alguém tem falta De sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberamente Ali era sabedoria Mas você pode tirar Sabedoria e falar Prosperidade Tipo tirar Prosperidade e colocar Cura Qualquer realização Matrimonial Tudo se tiver falta Peça que Deus dá Deus está falando Que ele não quer Ninguém com falta Mas é no Senhor Que você vai conseguir isso Agora ele vai falar Pela palavra com você Vamos agora ver Aquele testemunho Da nossa TV E nossa TV melhora Daqui uns dias Porque nós estamos Passando para outro satélite Vai ficar uns dois Três meses A gente trocando Ajustando as antenas Vai ficar nos dois Mas aí Todo o programa nosso Dos 60 Vai ser tudo Em alta definição É Completa Alta definição Total Por favor Eu vi a propaganda Eu vi os testemunhos E achei legal Eu gostava muito De novelas mexicanas Eu não saia Sem assistir aquelas novelas Mesmo de Jesus Eu estava cega naquilo E depois que eu coloquei Fui pedindo oração Para me libertar Mas que eu não achava legal Mas aquelas novelas Sendo de Jesus Estar assistindo aquelas novelas Graças a Deus Acabou mesmo Não voltei mais a assistir Novela agora Só da vida real Foi uma libertação mesmo Não fico mais sem a nossa TV Eu fico assim 24 horas com ela ligada E eu gosto muito Dos testemunhos Coisas assim Que acontecem na vida das pessoas E podem acontecer na nossa A nossa TV Mesmo você cheia de problemas Com um monte de complicação Menino, mas sabe Tu fica em paz Tu fica tranquila Aquelas palavras, sabe Os conselhos Tudo É uma bênção, sabe Eu gosto e recomendo Para quem não tem Que bote hoje Nem que seja de mais barato O nome dessa senhora É Grace Falando das novelas Mas quantas pessoas Estão precisando Só assistir novelas Na vida real Porque a outra intoxica E o problema faz sério Por falar Em nossa TV Se você deseja Mais informação Pega esse papel Que eles vão dar para você E se não gostar Joga fora E se gostar Você pode telefonar Para nós Quem está em casa Liga agora 0800 201 400 Peça toda a informação Depois se tiver convicto Coloque Depois você vai dizer Missionário Obrigado A sua insistência Salvou a minha vida Coloque aqui Ou então faz isso Coloque aqui O seu primeiro nome Seu telefone Melhor ordem para ligar O meu pessoal Liga para você Em nome do Senhor Jesus Agora vamos ficar De pé Que chegou Nós fazemos oração Passou já Vai unir comigo agora Curve a sua cabeça Feche os olhos Esse final de semana Vamos ter grandes reuniões Aqui Pai Estou entrando Em tua presença Em nome de Jesus Para agradecer Ó Deus Esse momento Esse programa Foi ó Deus Um verdadeiro Mover Do Espírito Santo Em nossos corações Obrigado Pelas bênçãos Ó Deus Obrigado Por tudo Que o Senhor Está fazendo Hoje em dia Meu Deus Olha para cada Pessoa Que está aqui Conosco Que está em casa Orando agora Gente que está Como aquela senhora Com incontinência Urinária Pai Com incontinência Intestinal Deus Está usando Fraudão Meu Pai O Senhor Não fez a gente Para isso O Senhor É Pai Verdadeiro O Senhor Cura as pessoas O Senhor Liberta as pessoas Pessoas que estão Com artrose Com artrite Outras doenças Autoimunes Ó Deus Problemas serios Lá na medula Aquela criancinha Pai Que não sabe O porquê Está sofrendo Mas está brava A coisa Pois Deus Agora Nós entramos Em nome de Jesus Diante de Ti Os que estão Aqui na igreja Que oram Em qualquer lugar Do país Nós nos unimos Agora Não importa O problema Tanto eu Como o pastor Jaime Nós amarramos Esse espírito De enfermidade Que entrou Nessa família Para destruir Para fazer Essas pessoas Viver em uma subvida Oh meu Deus Querido Nós vamos usar Agora o Teu Poder O nome de Jesus E nós usamos Para curar Esse povo Para dizer Esse espírito De doença Você vai embora Você vai sair Nós não estamos Pedindo Nós estamos Ordenando Solta Esse homem Solta Essa mulher Solta Agora Essa criança Onde estiver Lá no hospital Ora Agora Consenta Sua fé Lá na empresa Essa pessoa Que está Quebrando Oh meu Deus Querido Essa pessoa Que está chorando Por que Que eu fiz Aquilo Oh meu Deus Perdoa De uma vez Por toda Agora E nós dizemos Demônio Você é obrigado A sair Você tem que sair Agora Consenta Sua fé Agora Lá no seu coração É como se você Estivesse falando Com Jesus Agora Senhor Eu e o pastor Jaime Estamos orando E eu te peço Use o pastor Jaime Agora Pai querido Pai amado Eu entro Na determinação Entro nesta oração Para ver Esta pessoa Tomando posse Da bênção Agora Vamos juntos Levante A sua voz Contra o mal E diga o mal Saia Vai embora Exija Ordene Ele terá que sair Agora Espírito de doença Espírito de enfermidade Espírito de enfermidade Vai embora Solte a visão Desta pessoa É catarata É glaucoma É uma doença Degenerativa É a sequela Da diabetes Eu exijo Que saia É a sequela Do derrame É a sequela Do acidente Essa pessoa Nunca mais Recuperou a visão Eu digo Saia mal Vai embora Cospira cegueira Em nome de Jesus A surdez O barulho do ovedo A purgação do ovedo Saia O mal das vias aéreas O mal das vias respiratórias É uma sinusite É uma rinite alérgica É uma bronquite É uma asma Eu digo Sai o efisema pulmonar Essa é a sequela Do cigarro Eu exijo É o bacilo Da tuberculose Vai embora No nome de Jesus É uma doença Autoimune É o mal Que andou na pleula É o rompimento Do abdômen Eu digo O mal Saia agora Nós exigimos Nós ordenamos Agora 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 O dor Vai embora Dor na cabeça Dor no peito Dor nos braços Dor nas pernas Dor na junta Dor nas articulações É onde estiver a dor Do alto da cabeça A planta dos pés É uma dor tremenda Na perna O dor Sai desta perna Agora Nós exigimos Sai do quadril Dessa pessoa É do fêmur Da cabeça do fêmur É do joelho É da parte de trás Do joelho Essa pessoa Que está sofrendo Aí na panturrilha Uma inflamação Essa pessoa Que está com problema De trombose Sequelas da vacina Sequelas do vírus Sequelas de uma trombose Que deixou essa pessoa Com uma doença Na perna Vai embora mal Vai embora elisipela Ferida na perna Vai embora febrite Em a úlcera varicosa Desapareça a bactéria Morra a bactéria Desapareça dessa perna Sai agora O mal no tornozelo O mal no calcanhar Em nome de Jesus O mal psíquico O mal emocional O mal chamado de depressão De síndrome do pânico Ansiedade generalizada Esquizofrenia Demência Loucura Alzheimer O mal na mente O mal que foi mandado Por uma obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Sai 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 Agora Não pode ficar Não pode continuar Nós determinamos Nós exigimos Essa coisa ruim Essa perturbação Que a pessoa vê vultos Ela ouve vozes Ela vê coisas Ela tem um peso No corpo Ela tem um mal estar Constante Sai Vai embora Todo mal Toda opressão Em nome de Jesus Levante as suas mãos Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou A bíblia diz Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Entra na liberdade Dos filhos de Deus De glória a Deus Meu irmão Oh Senhor Mostra-te com os dons De curar Mostra-te Senhor Com operações De maravilhas Mostra-te Senhor Com o dom da fé Eu quero essa pessoa Glorificando o teu nome Jesus Cristo Te dar saúde Meu irmão Receba a saúde No seu corpo Receba a força De Deus No seu corpo Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Vá lá agora Veja o que Deus fez Foi o dia todo Deus operando Quem é que estava com dor na perna Eu orei muito hoje Pela dor na perna E saiu agora Pastor Jaime Mexa a perna Que você não mexia Vá lá em nome de Jesus Verifique agora Era o braço Levante Estava com peso no corpo Mal estar E eu comecei orando Pela visão Verifique aí Você não tem que pagar a bênção Você tem que publicar Tem que dar o testemunho O pastor Saiu a dor que estava na perna Estava uma dor Mência na perna Um peso na perna Saiu Levante a mão Nome de Jesus Quem saiu Levante a mão assim Vai lá pegar o testemunho Você tem que contar Não tem que pagar Tem que publicar Para a glória de Deus O branco Com muita dor no ombro E no joelho E passou Passou Lá na galeria Fala É a vista muito embaçada E agora clareou Clareou Tem que contar Personagem Quem mais Em nome de Jesus Levante sua mão Vai lá Vai passando o obreiro Em nome de Jesus Vai e vai Que Deus está operando No culto anterior Que foi o programa anterior Eu falei Já tinha Muita gente Dado o testemunho Depois parou Eu disse Não vai ter 20 pessoas Aqui Deus 22 Só de curado de perna No culto anterior Agora Deus não está Deixando de fazer Não está fazendo Quem mais Verifique aí Vai lá Mexa a perna Em nome de Jesus Vai Dobra a perna Em nome de Jesus Vai É nessa hora Que tem grandes milagres Acontecendo Vai passando o obreiro Conta Em nome de Jesus Quem mais Saiu a dor Na perna E principalmente Perna direita Essa parte de trás Aqui do joelho Você estava doendo Verifique aí Saiu a dor Você levante a mão E deu testemunho Quem mais Vai lá Vai passando Em nome de Jesus Não pode ter timidez Não pode ter acanhamento O Branco Fala Pastor Jaime Eu passei Essa semana Desde domingo Com meu joelho esquerdo Tive que tomar Uma injeção Domingo A semana toda Tomando Um remédio Anti-inflamatório E agora Já estou podendo Mexer Meu joelho esquerdo Você não mexia assim não? Não Passei a semana Todinha Domingo foi Santa Ceia Consegui Só de manhã Porque tive que Tomar medicamento Injeção Agora Para honra e glória Como é que você estava andando? Mancando Imita para a gente O meu joelho Eu estava andando assim Mancando Porque eu não conseguia E agora Mulher de Deus Estou podendo mexer E anda Em nome de Jesus Anda agora Anda também Normal Anda Agora posso andar Glória a Deus Vamos aplaudir o Senhor Jesus Vamos lá Se o inimigo Está investindo Contra a sua vida Não se curva Se levante Clame ao Senhor Ele é temendo Em todos os seus feitos Não há dever No Deus Que lhe atendeu Lhe atendeu Você entrou aqui Querendo uma resposta Vou te pedir Porque ele vai lhe responder O impossível Para ele Não é nada Tenha fé Porque esse vento Vai passar Vai passar Meu Deus Meu Deus